Pessoal, voltando aqui da roça aqui, indo pra cidade, vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, passando ao meio da natureza, onde aí quem pôde acompanhar, encontramos um veadinho aí no meio do caminho, sempre a gente encontra aqui uns animais silvestres aqui, olha lá, a nenenzinha tá cantando boi, boi da cara preta, olha que coisa linda pessoal, muito bacana né, inscreva aí no canal, deixa aquele like, nos fortaleça aí, temos bastante vídeo aí de plantações, como usamos aí adubação nossa, fertilização, nossa pequena plantação aí, tá bom galera? Um abraço pra vocês aí.